Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 21 de novembro, a igreja celebra a memória da apresentação de Nossa Senhora. A Palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, do 46 até o 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo? Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e ei meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa passagem aqui é comumente usada pelos protestantes para falar que Jesus não quis ali atender sua mãe e os discípulos, mas não é bem assim essa história. Quando nós vemos que Jesus aponta com a mão para os discípulos e fala assim, Aqueles que fazem a vontade de Deus, estes são meus irmãos, minha mãe, E aí nós entendemos que ele não fala diminuindo Nossa Senhora, mas sim ele coloca Nossa Senhora como aquela que faz a vontade de Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo o contexto, mas é o seguinte, Aquele que são realmente parentes de Jesus são aqueles que praticam o ensinamento de Deus. Então Nossa Senhora foi aquela que mais perfeitamente fez a vontade de Deus. Então realmente Jesus exalta Nossa Senhora nessa passagem e não despreza. Muitas vezes os protestantes dizem que é uma passagem de desprezo, que Maria é uma mulher qualquer, Jesus não quis atender Maria, os apóstolos. Não, não é isso. Na realidade é exatamente o contrário, é o oposto disso. Jesus utiliza, os discípulos utilizam Nossa Senhora como exemplo para que seja feita a vontade de Deus. Então quando ele fala assim, Aquele que faz a vontade do meu pai é que são meus irmãos, minha mãe. Olha lá. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos disse, Eis minha mãe e ei meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que estás nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí nós vemos que ele coloca os discípulos como exemplo, ele coloca Nossa Senhora como exemplo para que os outros também deixem uma vida no mundo e consagrem sua vida ao Senhor. Nossa Senhora foi o maior exemplo de servidão, o maior exemplo de humildade, o maior exemplo de que ela fala assim, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela não quis nada para ela, do mundo não, mas ela quis ser inteiramente de Deus. Na minha vida, ela fala o seguinte, Na minha vida, que se faça a vontade do Senhor, eis a serva do Senhor. Então aqui nós entendemos plenamente como Nossa Senhora foi aquela que perfeitamente conseguiu fazer a vontade de Deus, sendo uma criatura humana. Nós não podemos aqui colocar Jesus porque Jesus era homem e ele era Deus. Nossa Senhora, não. Nossa Senhora era uma criatura e ela conseguiu viver a perfeição. Jesus viveu a perfeição, não pecou. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é nosso Deus. Nossa Senhora, não. Nossa Senhora, ela é humana como todos nós, mas ela foi a escolhida e por se fazer pequena, ela se tornou grande. Aquela que nós veneramos com o maior amor depois de adorarmos somente a Deus. Então, a maior criatura que passou nesse mundo depois de Jesus é Maria. Meus irmãos, chegou até mim mais uma denúncia de uma situação chata envolvendo o bispo Dom Manuel de Oliveira Soares Filho, que é bispo da Diocese de Palmeira dos Índios. Então, ele se negou a dar a comunhão na boca de um jovem que se ajoelhou na sua frente. O jovem ainda se ajoelha e coloca a mãozinha assim, e ele tenta colocar a Eucaristia no meio da mão do jovem. O jovem se levanta e sai. Então, eu quero colocar o vídeo aqui para vocês verem. Enfim, sabe? Eu acho muito triste isso, né? Nesse caso aqui específico de Dom Manuel Oliveira Soares Filho, bispo de Palmeira dos Índios. Por quê? Meus irmãos, justamente porque nós temos que fazer vídeos trazendo a doutrina e falando que um sacerdote, ele não pode negar, ele não pode negar a Eucaristia àqueles que se ajoelharem e que quiserem receber Jesus de joelhos e na boca. Mas daí, vendo umas outras publicações do bispo, citado agora há pouco, eu já vi que ele tinha um anel preto de tupu na mão e, em uma foto, uma cruz de Dom Helder. Eu vou colocar aqui. Então, aí nós já entendemos que ele é um bispo que é inclinado à teologia da libertação. Todos os bispos que têm esta, vamos dizer assim, linhagem ou essa inclinação à teologia da libertação, eles exaltam Dom Helder Câmara, eles usam o anel de tucum na mão, eles usam a cruz de madeira como era a cruz de Dom Helder Então, aí nós já vemos se fosse vamos dizer assim, uma missa enculturada tudo estaria certo. Mas como é comungar de joelho na boca, como é a forma mais sublime, aí sempre é pietismo, sempre é são os fundamentalistas, os tradicionalistas, eles são tratados dessa forma. são fundamentalistas. Mas, analisando também a palavra fundamental, ser chamado de fundamentalista quer dizer que eu busco o fundamental, que eu quero o fundamental na minha vida. E o fundamental é Deus, é receber Jesus, como a igreja sempre ensinou, que é a forma mais sublime, que é se ajoelhar e receber na sua língua, na sua boca. Então, é isso, meus irmãos. Fico triste, fico triste, porque, diante de uma repercussão tão grande, que foi aquele caso de Dom Mó, lá em Belo Horizonte, que negou a comunhão à pobre menina que se ajoelhou, muitos continuam seguindo o exemplo de Dom Mó e negando a comunhão àqueles que querem comungar. Lembrando que, mais uma vez eu digo isso, porque a gente precisa contextualizar, lembrando que a Redemptionis Sacramentum, que vai nortear também a liturgia, fala que nenhum bispo, nem bispo, pode negar a comunhão àquele que se ajoelhar e quiser receber de joelho e na boca. E, sabe, não adianta vir com desculpa de pandemia, não adianta vir com desculpa de não sei o que, higiene, não. A igreja sempre entregou a Eucaristia de joelho e na boca. Inclusive, tem vários documentos que vão dizer que nos primeiros séculos ali, até eram excomungados aqueles que queriam receber na mão e não na boca. Aí nós já vemos, é só estudar a história da igreja que você vai ver. Então, nos dá uma tristeza muito grande ver que Dom Manuel não quis dar a comunhão para o jovem que quis receber de joelho e na boca. muito triste nós termos que vir aqui falar que um bispo não cumpriu seu papel de bispo. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Amém. Amém. Amém.